Outro assunto que com certeza vai estar... Todos esses assuntos que eu estou te falando, eles caem na prova. Então você tem que pegar aqui, rever essa aula e botar em prática. Bota em prática que a coisa acontece, tá bom? Outro assunto agora é porcentagem. Porcentagem vai cair. Vai cair na tua prova. Vamos lá. Para uma peça de teatro foram disponibilizados 500 ingressos, dos quais 60% foram vendidos pela internet. Sublima. Já sei que é porcentagem. Por quê? Apareceu porcentagem. Reparou? Tudo estava aparecendo. Então o que eu te falei aqui é algo de muito valor. E que se você botar em prática, você vai ver. Mas assim, não adianta nada você assistir essa aula e não seguir. Você tem que seguir, ok? Dos demais ingressos, dos demais, 80% foram vendidos na bilheteria do teatro. E ainda restaram ingressos que não foram vendidos. Considerando-se o número total de ingressos disponibilizados, aqueles que não foram vendidos representam... Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou separar o total, né? Vou separar o total e vou fazer o que ele fez. Total foram 500 ingressos. Daí, 60% foram vendidos pela internet. Então vamos lá. Internet foi 60% de 500. 60% de 500. Como é que eu faço para achar 60% de um valor? Eu coloquei aqui embaixo uma aula de porcentagem que eu te ensino passo a passo a encontrar qualquer percentual. Mas para 60% eu vou te falar aqui direto, a gente vai achar muito rápido. 60%, galera, é a regra do 10. Se você acha 10%, você acha o que você quer. Para achar 10% de qualquer valor, basta você pegar o valor e voltar a uma casa. Como assim? 10% de 500. Você pega o valor e volta a uma casa. Quanto dá? 50. Acabou. 10% de 500, 50. Volta a uma casa. Aí é voltar a uma casa, colocar a vírgula aqui, no caso o zero some, né? Então isso é 50. 10% de 500 é 50. Só que eu quero 60%. Pô, aí é só eu multiplicar por 6. Isso daí vai dar 300. Entendeu? Acha 10%, como eu quero 60, eu multiplico por 6. Renato, se eu quisesse 30%, acha 10%, multiplica por 3. Acabou. Então aqui dá 300. Tudo bem? Agora eu venho para cá. Tá? Esses foram na internet. Agora tem os demais. Pô, os demais vão representar 500 menos 300. Ou seja, os demais representam 200. Tudo bem? Aí ele fala aqui, dos demais ingressos, 80% foram vendidos na bilheteria do teatro. Então vamos lá. Vamos achar aqui quantos foram vendidos na bilheteria. Foram 80% de 200. Caramba, Renato. Já sei como achar. 80% eu acho 10. Acho 10. 10% vamos lá. 10% de 200. Como é que eu faço? Volto uma casa, vira 20. Só que eu quero 80. Multiplico por 8, isso vira 160. Então, 160 foram vendidos lá. E restaram ingressos que não foram vendidos. Então, quantos não foram vendidos? 200 menos 160, que dá 40. Pronto. Tá aí. Eu tenho tudo aí. Correto? Considerando-se o número total de ingressos. Qual o número total de ingressos? 500. Aqueles que não foram vendidos representam. Aí eu faço regrinha de 3. 500 é o total. Vai estar para 100%. Quem não foi vendido é 40, que vai estar para X%. Acabou. Sempre. Beleza? Regra de 3 nessa parte. Multiplica cruzado, por favor. Se tiver um zero em cima e um zero embaixo, pode cortar. Tá bom? Aí eu vou vir aqui para o lado. Vem comigo. Me acompanha. 50 vezes X dá 50X. 4 vezes 100 dá 400. X é 400. Divididos por 50, né? Corta o zero. 40 dividido por 5 dá 8%. Pronto. Então, quantos por cento foram? 8%? Marco o V da vitória. Letra C. Tá aí a minha resposta. Letra C, Marco o V da vitória. Show de bola? Achei tudo o que eu precisava e matei a questão sem me estressar. Só ter paciência, fazer a conta. E olha só. Se você quer realmente ser aprovado, tem que seguir. E aqui tu tá com o guia do que ninguém nunca te falou sobre essas coisas, tá?